Oi gente linda, gente querida, amores e amoras do meu coração, bem-vindos a esse vídeo, bem-vindos a nossa cozinha, eu sou o Gabriel Zanoni e hoje eu vou ensinar você a fazer um recheio fantástico, é recheio de estrogonofe de nozes, pensa que delícia! Você pode rechear bolos, tortas, doces, trufas, bombons, ovo de páscoa, o que você quiser e ainda se você preferir, pode pôr em taças ou um pirex e servir como sobremesa é bom com tudo, é bom sempre em qualquer momento quando a gente faz aqui em casa, meu bem, não sobra no mesmo dia a gente come tudo, porque é muito bom mesmo então se eu fosse você, eu faria essa receita se você fizer, me conta, quero saber o que você achou, quero a tua opinião então bora lá, vamos fazer essa receita? Vem comigo! Vamos lá então gente, vamos começar esse recheio de estrogonofe eu tenho aqui uma colher de sopa de manteiga sem sal vou acrescentar aqui uma xícara de leite deixe condensado, esse aqui é uma versão caseira mas você pode usar aquele que você estiver na tua casa caso você queira fazer esse aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também na tela final desse vídeo e três gemas sem pele eu já ensinei como faz para tirar a pele bem fácil de ovos, né? é só você puxar a pelezinha é a forma mais fácil agora vamos mexer esses ingredientes até ficarem em ponto de brigadeiro mole e aí Pronto, vamos desligar. Pronto, agora só vamos esperar esfriar esse creme e aí a gente continua a receita. Pronto, clara batida. Agora nós vamos misturar essa clara que está batida em leve com os demais ingredientes. Como é que vamos fazer isso? Nosso creme já está aqui, já está frio. Agora nós vamos apresentar aqui dentro a clara que está batidinha. Vamos apresentar o creme de leite, esse aqui é caseiro, se você quer aprender a fazer vou deixar o link na descrição do vídeo. E as nozes, aqui tem uma xícara e meia de nozes. Nós vamos acrescentar esses ingredientes todos. Vamos misturar. E vai estar pronto o nosso recheio de estrogonofe de nozes. Ai gente, isso é tão bom, mas tão bom. É levinho, é uma delícia. A clara dá muita leveza. Prontinho o nosso recheio então. Agora é só se divertir, rechear bolos, rechear trufas, rechear ovo de páscoa, o que você quiser. Certo meus amores, vocês viram que é bem fácil fazer essa receita. Se você gostou, dá um likezinho pra gente. Comenta aí que receita que você gostaria de ver aqui no canal. Se você chegou agora, caiu aqui de paraquedas no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda. Que bom ter você por aqui. E você que já está no canal há algum tempo, obrigada pelo carinho. Você é sempre muito, muito, muito bem-vinda. É muito importante ter você aqui. Então aquele mega beijo. Ah, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, né? Naquele sininho. Porque aí sempre que postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação e vai poder assistir. Certo, gente? Beijo então. Beijo ao teu coração. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Influência Transcrição e Legendas Pedro Negri